Olha só, nós estamos recebendo aqui na nossa web tv o fato Maringá.com o artista Sandro Maranho que preparou agora para o mês de janeiro uma oficina e um espetáculo. É a Ciamão Dupla Teatro de Bonecos que apresenta o sapateiro ambulante contador de histórias. Fala um pouquinho desse espetáculo. Esse espetáculo surgiu a partir de um projeto mesmo que nós fizemos com a Secretaria de Educação em que a gente fazia contações de histórias com objetos nas escolas. A princípio eu utilizava frutas para contar essa história, porque tinha a ver com toda uma intenção pedagógica e em relação à alimentação. As crianças das escolas municipais de ensino básico que a gente ia, então eles iam frutas. Cada fruta representava um personagem. Aí eles tinham uma relação com a alimentação, com a qualidade de alimentação que eles ingeriam, que eles comiam. E aí, daí em diante desse processo, eu fui experimentando outros objetos. Aí eu cheguei no sapateiro. Aí o que é o sapateiro? O sapateiro é um profissional da sapataria, digamos assim. E aí ele vai nos bairros. Ele vai nos bairros e se oferecendo para consertar os sapatos e tal. E aí nesse encontro, nesses lugares, nesses bairros que eles iam, que ele ia, que ele vai, ainda ele vai, existe ainda. Aí ele vai ajuntando sapatos que não tem mais como consertar e aí criou personagens. E aí, em cima da história que ele conta, que ele adaptou, é os três fios de ouro do cabelo do gigante e dos irmãos Grims. Então aí a princesa é uma sapatilha, o rei é uma bota, aquelas botas de rei do gado. A rainha também é uma bota, uma botina. E o personagem principal é o chinelo. Que ele é uma história, conta a história, os irmãos Grims contam a história de um menino muito pobre, de uma princesa que nasceu num castelo, mas que os oráculos lá falam que ele está determinado, ele vai, segundo as escrituras lá, ele vai se casar com, ela vai se casar com um menino muito pobre, que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, só que do outro lado da floresta. Aí eu coloco um chinelo preto. Só que ele nasceu com uma luz no peito, que significava que ele sempre se sairia bem em tudo e todas as coisas que ele fizesse na sua vida. Aí o rei tenta impedir que ele não aceita essa condição e várias vezes que ele coloca o menino em situação de risco, ele consegue se sobressair porque a luz do peito dele aciona quando ele está em perigo e aí ele consegue se relacionar com as coisas e resolver os problemas daquela determinada comunidade. e aí eles dão um retorno positivo e ele sobrevive ao que o rei coloca ele na situação de risco que o rei coloca ele. Que história legal! Bem legal mesmo! E essa história vai ser contada agora, novamente, numa oficina que você vai realizar lá no Santa Felicidade, que é uma contrapartida de um edital que você participou, que é o edital Aldir Blanc, não é isso mesmo? Sim, sim. É um programa, na verdade, né? Porque quando entramos na lei de calendário pública, que era emergencial por causa do Covid-19, nós fomos, os artistas foram os primeiros a pararem, né? Em todo o Brasil, né? E, prognosticamente, seriam os últimos a retomarem, né? Então, o que aconteceu? O governo federal criou a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de caráter emergencial, e aí repassou para o Estado e para os municípios, né? E aí eu fui contemplado pelo meu espaço, que eu tenho um espaço, tem um ateliê que está em construção, mas existe, né? E esse projeto, essa Lei Aldir Blanc, ele contemplava nem que fosse você fazer um trabalho de rua, debaixo de uma árvore, já era um espaço, né? E aí eu ganhei um valor de 15 mil reais, né? Para me... Poder se erguer com seu ateliê? Me manter, né? Porque a gente estaria em quarentena, né? Todo mundo, em isolamento social, né? E aí o que aconteceu? E a contrapartida disso seria ofertar um espetáculo e uma oficina. Aí eu fiz essa oferta. Que legal! Então vamos chegar aqui, olha só, gente. É o seguinte, né? A oficina do Sandro Maranho, da história do Homem Sapateiro, o sapateiro ambulante, contador de história, vai acontecer lá no Santa Felicidade, a partir do dia 16. E é uma oficina, é, desse mês de janeiro, não na próxima semana, na outra ainda. E essa oficina é muito interessante, porque ele trabalha com materiais reciclados. E ele até trouxe um boneco aqui, que foi feito com materiais reciclados, né, Sandro? Esse daqui, aqui é um boneco, né? Eram dois, esse daqui era o hippie e o hop, né? Esse daqui é o hop. O hippie ficou lá, né? E aí o que acontece? Esse boneco foi tudo feito com sucata, né? O que que é? Aqui a cabeça todinha é uma garrafa pet, a gente até vê aqui a garrafa, né? O formato da garrafa. Aqui é um isopor, que é aquele protetor de geladeira, de, né, de, 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 de eletrodomésticos, né? O nariz, tudo. E tudo jornal, né? Isso daqui é resto, ó, lã é resto. Isso daqui é um astacrã, que também é resto. Né? Isso daqui é uma meia, né? Então, é uma camisa velha, que, né? Tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui é tudo encontrado no lixo. Arame, tudo que eu encontro no lixo, que é descartado, né, para outros fins de reciclagem. Mas aí eu reciclo para a arte, né? Para o meu trabalho, meu trabalho, ó. Que legal. Então, para quem é direcionado esse dia, que começa no dia 16 e vai até o dia 20, essa oficina e essa apresentação desse espetáculo? Oh! Oh, 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 oh! E eu aqui, ó! Uhul! Olá, Zé Carlos! Olá, Lidiane! Que prazer estar aqui! Oh, 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 oh! É, vai ser para... O espetáculo atinge todo o público, né? A oficina também, mas só que, por exemplo, crianças abaixo de 10 anos teriam que estar acompanhadas por um adulto, pode ser um irmão, pode ser o pai, a mãe, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com muita... Vai exigir pelo menos uma destreza um pouco maior, assim, de manuseio das coisas, porque vai ter estilete, tesoura, né? Vai ter ferramentas, né? Que às vezes precisa de um apoio, né? De um adulto, né? Se for criança, muito novinha, né? Mas vai ter todas as idades. Eu gosto de trabalhar com um público bem, assim, diferenciado, assim, porque aí você consegue produzir, fazer uma produção final, né? Da oficina, com essas possibilidades, o adulto, da criança, da criancinha, né? Quanto mais diversificado for o público participante, melhor, né? E como que você programou esses dias, praticamente uma semana, né? De trabalho lá no Santa Felicidade, que acontece lá no Centro Cultural, no Centro de Leitura Jamaica, é isso mesmo? Isso, lá no clubinho, né? No clube de leitura, é... Carolina Maria de Jesus. Ela vai ser nesse Centro Cultural, né? Lá na praça, fica na praça Zumbi dos Palmares, né? E junto com a Associação Jamaica. Certo. E pra quem não sabe, a praça, o Centro Cultural, fica na Rua Pioneiro João José de Queiroz, 338, no Conjunto Santa Felicidade. E quais são os materiais que você vai utilizar durante a oficina, com as crianças, com quem quiser participar? No ato da inscrição, a pessoa vai ter que levar... Pra participar da oficina, ela tem que levar somente uma garrafa pet grande e uma pequena. Mais nada, né? O resto, todo o material... Ah, e tesoura. E o resto, todo o material vai ser cedido por nós. E para fazer as inscrições, tem um telefone de contato? Como que funciona? Tem o telefone do Paulinho Jamaica, que é a pessoa que me abriu esse espaço, que eu mando um abraço pra ele também e agradeço muito. Só que eu não lembro o telefone dele. Mas a gente vai... Pode... Presta atenção aí na matéria, que vai estar passando tanto o número do Sandro, como o número do Centro Cultural Jamaica. O meu número é 999-04-0660. Sandro, por que as pessoas têm que participar? O que elas vão... Qual é a mensagem principal dessa oficina? O que eles vão levar na bagagem depois de participar desse trabalho junto com você? É, muito boas perguntas. Eu acho que eles vão levar a possibilidade de você recriar, de você poder refazer um trabalho, reciclar um lixo e transformar isso num objeto, num brinquedo, né? Que... Dá vida, né? Dá vida a alguma coisa, né? E isso daí é uma experiência, é uma vivência, na verdade. Essa oficina vai ser uma vivência. Por quê? Porque a pessoa, ela vai ver que ela tem... Se ela buscar, ela consegue se oportunizar, entendeu? Pra novas funções, pra novas descobertas, né? A gente vai estar redescobrindo, reformulando as questões ligadas ao nosso dia a dia, porque o lixo tá ali, do teu lado. Aí você fala... Você olha pra aquele lixo e fala Putz, eu tenho uma ideia. Vou lá, pego. Entendeu? Então a gente vai trabalhar com ideias, com renovações. Eu acho que essa oficina, ela vai trazer essa... Essa possibilidade, essa capacidade que a gente tem de resiliência mesmo. de se redescobrir e propor mudanças. E você, Rópio, o que você acha? Que a criançada vai gostar ou não vai gostar dessa oficina? Ah, vão gostar de muita coisa. Gente, vamos lá. Vocês vão fazer um monte de coisa maravilhosa. Eu tô esperando você pra lá, hein? Vai lá! Vamos lá! Então, Sandro, faça o seu convite pra criançada e pros adolescentes participar dessa oficina e poder estar em contato com a arte. Porque a arte é a educação, a arte traz tanto benefício na vida das pessoas. Sim, gente. Eu convido vocês a participar dessa oficina e assistir o espetáculo sapateiro ambulante e contador de história. Vai ser uma experiência maravilhosa. Vocês vão poder se ver, se reencontrar com a arte que a gente ficou aí dois anos com essa pandemia, essa coisa maluca aí que nos impossibilitou de se relacionar. e essa oficina ela tem essa coisa de buscar o reencontro. Vamos nos reencontrar, vamos nos ver, vamos lá. Eu convido vocês, vocês vão ter uma experiência maravilhosa, viu? Eu acredito, eu acredito nisso. E a arte é tudo, né, gente? Se não existisse arte, né? Não existiria alma, vida, sentimentos, amor, né? Paz, né? Tamo junto, vamos lá! O convite foi feito então no dia 16 de janeiro a partir das 13 horas no Centro Cultural Carolina Maria de Jesus o espetáculo Sapateira Ambulente Contador de Histórias com Sandro Maranho, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel e o boneco Hop para o Fato Maringá. Aí, gente! Tchau, 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 tchau O que é isso?